O cliente trouxe essa relíquia aqui falando que tinha caído um pau por cima. Vamos ver quanto que ficou esse prejuízo. No final do vídeo eu falo pra você quanto que ficou essa brincadeirinha aí. Quando acontece esse tipo de coisa, a única coisa que a pessoa tem que fazer é agradecer que o operador tá vivo. Porque muitas das vezes acontece esse tipo de coisa e o operador aí já sabe, né? E nesse caso aqui, o prejuízo nem foi tão grande, porque muitas das vezes também é perca total. Motorcerra já era, não sobra nada. E aqui, meus amigos, quando eu desmontei, eu pensei que era só essa peça laranjada de cima aqui que tinha quebrado. Mas depois eu fui verificar e o tanque também tinha entortado e as pecinhas aí, o gatilho do acelerador, a trava e essa outra pecinha que fica por cima e não tava encaixando. Então eu tirei essa peça laranjada aí, mas eu tive que substituir o tanque de combustível completo dele, beleza? Que já vem completo com essa peça laranjada aí e o tanque também, né? Aí subiu bem mais um pouquinho o orçamento e eu tive até que esperar a resposta dele, porque eu tinha colocado só essa peça laranjada no orçamento. Aí mandei mensagem pra ele e esperei a resposta, né? E agora lá vai eu tirar o tanque completo, né? Pra quem entende do assunto aí, não precisa tirar essa peça laranjada aqui do tanque pra remover ele da carcaça. É um serviço meio que em vão aí que eu fiz, por falta um pouquinho de atenção aí, né? Mas eu fui logo no que tava por cima. Antes de desmontar, já falei pra ele, aí ele foi embora. E aí depois que eu fui descobrir, o tanque também já tinha que ser substituído. Enfim, um pouquinho mais de atenção. Porém, cliente, confia aí no meu trabalho. Depois eu mandei o orçamento pra ele. Vou fazer a limpeza dele aqui agora. E ele só mandou, meu brother, ok, pode fazer. Já, já vou buscar. Não passa demais que o motor vai aparecer limpinho aí, só no ponto de montar, né? Eu gosto de tirar esse amortecedor aqui. Na hora de colocar o tanque fica bem mais fácil, viu? Você coloca aí com os amortecedores, prelimenta tirar esse amortecedor pra você ver como fica bem mais fácil de instalar esse tanque, beleza? E pros meus parceiros de profissão aí, me diz quanto é que você cobra ou quanto que é aí na sua cidade pra substituir esse tanque de combustível aqui. Fala de qual cidade é que você tá me assistindo, beleza? Eu vou tentar responder todo mundo aí. E uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês é o seguinte. Se chegar um motor desse tipo aqui na sua oficina, não perca tempo no carburador. Você vai abrir ele, fazer aquela limpezinha ali rápida e já montar. Por quê? Esse carburador tava funcionando perfeitamente. Pra quê que eu vou perder o meu tempo desmontando ele todinho se não há nenhuma necessidade? Cara, você tem que ser ágil no seu serviço. Fazer o serviço rápido e muito bem feito, beleza? Se você chega aí com um motor, por exemplo, que tá trancado por falta de óleo, pra quê que você vai perder o seu tempo no carburador aí? Tem mecânico que fica meia hora no carburador que não tem nenhum problema. Pra quê? Agora, se o carburador tiver com algum problema, meu amigo, você vai dar a sua atenção pra ele, beleza? Então, economize tempo, porque tempo é dinheiro. E por falar em dinheiro, o conserto desse motor aqui ficou 970 reais, beleza? Lembrando que não foi só o tanque, foi essa pecinha preta que você tá vendo aí. Aquela capa do filtro por cima. Não tá no vídeo aí porque eu não consegui gravar tudo, beleza? O filtro de ar, o flange, essas pecinhas aí, beleza? Deixa nos comentários aí se você achou caro, muito barato, beleza? Deixa sua opinião, meu amigo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!